Música Governo do Estado entrega kits para fomentar pequenos negócios. Os equipamentos são para o ramo alimentício, da construção civil e o ramo da beleza. 120 famílias de Rio Branco foram contempladas com um programa estadual de apoio e incentivo aos pequenos negócios. Os empreendedores também vão passar por uma capacitação profissional para qualificar o trabalho e aumentar a renda. Serão cinco cadeias de pequenos negócios que estão sendo fomentadas e incentivadas a partir dessa entrega. Manicure, que é uma complementação do que nós já fizemos, a parte de eletricista, pedreiros e a novidade são os carrinhos ambulantes para comercialização de açaí e de coco. De um modo geral, os investimentos são de 100 mil reais. O presidente da Associação dos Moradores do Loteamento Novo Horizonte disse que três pessoas de sua região foram beneficiadas. Ele acredita que isso pode ajudar toda a comunidade com mais dinheiro circulando no mercado local. Isso vai ajudar no sentido de que essas pessoas vão poder melhor realizar o seu trabalho e, consequentemente, além de trazer as melhorias individuais, vão trazer também melhoria para a nossa comunidade, para o bairro. Obrigado.